Quem esperava emendar o feriado 15 e 16, que é o carnaval mesmo, e dia 17, dessa vez, segundo o governador, não vai ter essa chance. Ele disse ainda que está conversando com outras cidades, com outros prefeitos, para que seja uma decisão conjunta, ou seja, para que realmente não se tenha nenhum tipo de feriado, não no dia do carnaval. Vale lembrar também que essa decisão é justamente para frear mais ainda a questão da contaminação da Covid-19, como nós acabamos de mostrar aí as taxas de leitos de UTIs cada vez mais altas. Caldas Novas também já sinalizou que esse ano não vai ter carnaval de rua, e aí com certeza mais cidades vão aderindo a essa ideia. Vamos assistir a sonora do governador, que ele fala mais a respeito. Carnaval não é feriado nacional. Carnaval é ponto facultativo. Não existe feriado de terça-feira de carnaval. Este é um ponto facultativo. Ora, diante de uma situação como essa, de uma pandemia, onde todo e qualquer feriado mais prolongado, ele só vai servir para quê? Para aglomerar pessoas, para poder eventos, festas e tudo mais, que levou a essa situação que nós estamos vivendo hoje, em decorrência de situações anteriores. Com isso, o que nós, eu como governador, estou propondo junto aos demais prefeitos também, essa pauta foi discutida ontem à noite, foi que realmente não tenha nenhum ponto facultativo, que seja a normalidade como se tem hoje. Trabalha-se até sexta-feira, e aí segunda-feira retorna ao trabalho e a semana toda. Então, não teria porquê, diante deste fato, se ter feriado e muito menos ponto facultativo nesse período.